Carrancas fica na região sul de Minas Gerais, próximo a cidades históricas de Tiradentes e São João Del Rey. Aqui a natureza é o atrativo principal dessa pequena cidade com menos de 10 mil habitantes. Aliás, se falta gente, o que tem é Cachoeira. Pra compensar, são mais de 70, divididos em vários complexos. Ficamos três dias aqui e vou compartilhar com vocês tudo o que vocês precisam saber sobre a região. Então já vai dando like, já vai compartilhando, sou o Luciano Santano. Estamos fazendo essa tripa aqui com amigos e família. Partiu pro vídeo. A melhor maneira de chegar nesse paraíso, sem dúvida nenhuma, é de carro, pessoal. Se você vier de ônibus, você vai ter que pegar pra Lavras e de Lavras pra cá. Mas tem uma dica muito importante. O trecho da estrada que liga Itutinga, na verdade Nazareno e Itutinga, que a gente corta essas cidades pra chegar aqui, tá muito ruim e perigoso. A estrada está totalmente esburacada e são buracos grandes. No meu caso, eu vim do Rio de Janeiro, a gente levou cinco horas e meia vindo pela BR-040, seguindo em direção às cidades históricas de São João del Rey. Olha essa lua como é que tá linda, pessoal. Tira a dente, gente, passa por Nazareno, entra em Itutinga e chega aqui nesse paraíso, nesse rancho maravilhoso. Os principais passeios da cidade você consegue fazer sozinho, sem a necessidade de guia. E aqui é dividido por complexos. São vários complexos. Eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo de um receptivo. Não é patrocinado, mas lá tem todas as informações sobre as trilhas. Na descrição desse vídeo tem os links de alguns complexos que a gente vai conhecer. Não vai conseguir conhecer todos. A gente vai ter o da Esmeralda e vai ter o da Zilda. Como eu disse, a maior parte dos passeios você consegue fazer sozinho, sem precisar guia. Você tem que pagar uma pequena taxa dependendo do complexo que você vai. No guia tem os valores. Então vamos dar um pulinho. No primeiro dia que a gente chegou foi ontem, já no final da tarde. Então a gente resolveu conhecer uma cachoeira incrível, muito bonita, que é a Cachoeira da Fumaça. Partiu pra lá. Primeira parada é o Complexo da Fumaça, pessoal. 4 quilômetros do centro até aqui, estrada de chão. Tá bom o acesso, não tá ruim. Então vamos lá conferir. Lembrando que essa cachoeira é só contemplação. E por que ela é só contemplação? Porque é justamente a água imprópria. Resumidamente, é isso. Vamos conferir. O pessoal fala que é imperdível, que é uma das mais bonitas da região. Bora! Foi a pena que não é própria pro banho, pessoal. Outra dica importante, pessoal. Posição do sol. Parte da tarde. Parte da manhã o sol vai estar vindo aqui. Então na hora de você tentar tirar foto vai ficar ruim. O sol tá pra lá. Gostou da dica? Vamos ver do alto agora? Vamos lá. Um alerta importante, pessoal, pra ter trompa d'água. Só pra você ter uma ideia, você tá vendo aqui, ó, o nível da água na cachoeira. Olha aqui, ó. Olha a altura que a água vem com força. Você pode ver aqui. Fica ligado, então, nas datas que você vai vir pro passeio, tá? Então, sem dúvida nenhuma, a melhor forma de você vir é de carro, pessoal. Tá? De carro é a sua melhor opção. Aqui de ônibus, pra você fazer todos os passeios aqui, você vai precisar depois de agência. Vai ficar mais difícil fazer tudo por conta pronta. Então, pessoal, a gente tá aqui no complexo da Esmeralda. Taxa de entrada, 10 reais. O valor do guia. Se você for fazer com guia, 40 reais por pessoa. A gente vai fazer dois complexos hoje. Esmeralda e Zilda. Zilda parte 1. Zilda é muito grande. Aqui você tem uma estrutura com restaurante. em que, dependendo da demanda, tem self-service que tá escrito ali, 40 reais o quilo. Então, pessoal, sábado, domingo, feriado, que a gente tem a demanda maior, a gente tem a opção de self-service. Fora isso, você tem aqui a opção dos petiscos, tá vendo? Então, você tem a quantidade aqui, ó, pra uma ou pra duas pessoas. Aqui das poções, ó. E o legal aqui, que eu vi que ele tem pinho, tem espumã, tem bebida, tá vendo? E o preço muito justo aqui, muito justo realmente, tá vendo? Aqui a nossa entrada, direção até aquela pedra. O objetivo é chegar lá entre 10 e meia, 10 e 10 e meia da manhã, 11, por causa da posição do sol, pra que o poço fique bonito e lindo, pra vocês poderem ver como é que é. Vem comigo, é durante a trilha. Partiu! Curiosidades aqui no caminho, pessoal. Carrancas tem somente 5 mil habitantes. A primeira atividade econômica deles aqui é gado leiteiro, a agricultura e o turismo, que tem muito a explorar e muita riqueza. Pra trazer pra cidade, tá na terceira posição. Os complexos ainda não se comunicam. Não se entendem muito aí com a prefeitura, pra fazer todas as atividades. Seguimos aí a nossa jornada. Olha só que legal. Poço Três Irmãos, são três poços. Três irmãos. Esse primeiro, aquele segundo e aquele lá. Usar o fresco porque tá gelado, ó. Bom, saindo do Poço Três Irmãos, agora a gente vai pra chegar lá no horário certo, na Cachoeira das Esmeraldas. Outra curiosidade, pessoal, que esse daqui, ele não é um rio. São os córregos que formam todo esse complexo aqui da Esmeralda, tá? A cidade tem dois rios principais. Esqueci lá no complexo da Zilda, que é o rio Capivari. E tem o rio da Fumaça, que eu vou colocar o nome aí na legenda, porque esqueci o nome. Então, olha isso, ó. Parece que forma uma janela ali, né? Poço da Esmeralda, pessoal. Olha só que maravilha, que delícia. Se liga no horário, pro sol tá aqui em cima, pra você poder ver o ciclo saindo do jeito que tá. Então, pessoal, tá aqui, ó, tá fundo, tá? E o guia traz um salva-vidas caso você precise. Então, é só combinar e ser receptivo aí. Muito bacana essa cachoeira de Esmeralda. Nosso grupo aqui, ó, todo se divertindo demais aqui. Muito bacana, show de bola. Se liga nessa dica, pessoal. Lá no fundo, tem um banco de areia. Então, apesar dessa região ser profunda, quando você chega lá na pedra, tem um banco de areia, dá pra você encostar, a pedra fica quentinha. Parece até que tem uma hidromassagem lá, por causa da temperatura da água e a temperatura da pedra. Vai lá conferir e posta aqui embaixo, como eu falei a verdade. Gente, a gente conseguiu uma borboleta domesticada, que ela tá seguindo a gente. Ela não sai, a gente tira. E aí ela volta. Eu vou tirar uma foto. Então, pessoal, o complexo da Zilda são várias cachoeiras e atrativos em propriedade diferente. Então, quando você imagina a Zilda, não é o único dono, não é a única taxa. Nesse caso aqui, a gente paga a taxa de 10 reais e vamos lá no escorregador. Uma caminhada de 10 minutos leve. Tá boa. Não temo que eu não pego erba no pé. Quando eu era criança, eu pulava o quintal da Dona Maria lá pra roubar. Ela sempre ficava braba. Pra esse atrativo, você não precisa de guia. Você pode vir indireto, tá? A gente passou por uma estrada pra cortar um caminho. Levamos uma hora de esmeralda até o complexo aqui da Zilda. Pra voltar, a gente não vai passar por essa estrada que tava bem ruim. Esse barulhinho é top demais, gente. O celular não pega, nada funciona. Tô pensando aqui se eu vou descer ou não porque tá gelado, o sol foi embora. Mas a gente vai descer porque o João Pedro é aventureiro. Eu só? É. E partiu. Dois, um e... E eu não tirei o boné. Aqui você pode descer quantas vezes você quiser, né? E aí pra subir, a gente vai nessas cordinhas. Segura firme, tá? Pra você arregar. Próxima cachoeira dos índios. A habilidade das crianças. Antigamente, pessoal, esse estacionamento aqui era o estacionamento único pra você poder fazer tudo andando. Só que, à medida que os anos foram passando, a gente teve a divisão de toda a propriedade com a herança dos filhos. Então hoje cada um é dono de uma coisa e esse daqui a gente não paga, tá? Três minutos de caminhada. Pessoal, aqui você tem a opção de comer na Cascata do Índio. Inclusive, rei da traíra sem espinho. Só que, durante a semana, o movimento é pequeno. Então não compensa. A cidade é pequena, né? Já falei isso pra vocês, né? Então, restaurante só nos finais de semana, feriados, você vai ter opção de comer por aqui. Chegamos aqui nessa pequena praia aqui. Dá pra você até esticar uma toalha. E tá aqui a cachoeira dos índios. Dá pra tomar banho. A gente não vai fazer isso agora. Então a gente vai seguir a trilha. Só um momento de foto. E partiu. Então, pessoal, a gente vai chegar agora no conjunto paisagista das escrituras rupestres do Complexo da Zilda. Patrimônio tombado, pessoal. Ali, ó. Número 1526 de 2004, beleza? A gente tá falando aqui de mais ou menos 3.500 anos aí de acordo com aquele processo que o pessoal faz acabou no 14 pra poder conseguir medir o tempo do caso aí nessas pinturas, né? Tudo indica, pessoal, que ali era uma entrada de uma gruta, né? Porque a tribo dessa região que habitava era a tribo cataguases. Na verdade, eles eram nômades. Eles procuravam sempre um local que tivesse um rio pra água e também ter uma gruta pra poder se abrigar, né? Então, é isso. É muito pertinho da Cachoeira dos Índios. E a pintura, você imagina o que eles queriam dizer. Isso é muito pessoal. A gente não tem como saber o que eles queriam representar ou qual era a mensagem que eles queriam passar. Partiu pra próxima atração aqui do Complexo da Zilda. A gente tá fazendo o Circuito Zilda 1. Cansou. Bom, esse trecho aqui é que tem a melhor estrutura, né? Você pode perceber que é tudo bonitinho, legal. A gente veio de carro até aqui porque durante a semana não tem nada porque geralmente estaciona lá em cima e tem um trator que traz vocês até aqui. No final de semana, que tem mais movimento, você tem essas mesas e você tem esse bar aí, ó. com cerveja. Então, bem bacana, bem legal. A gente vai parar na Cachoeira da Zilda agora. 10 minutos de caminhada. Mais 10 minutos até a Cachoeira da Frosa. Mais 10 até... Mais 20 até a Pro. Enfim, a gente vai fazer mais ou menos aqui uma hora com paradas pra mergulho. E depois de mais 40 minutos pra voltar. 4 horas da tarde. Encerrando o dia 2. Então, a gente conseguiu fazer dois complexos. Esmeralda. E vamos fazer a Zilda agora. E vocês vão conferir com a gente aqui. Partiu. Só reforçando, pessoal, que a entrada custa 30 reais até 14 anos. O dono não cobra. Então, a gente conseguiu economizar aqui pelo menos 60 reais, né? Porque a gente tá com dois pequenos. Você lembra o casamento do comendador? Então, aqui foi onde aconteceu. Esse trecho que a gente tá é a Serra do Moleque. Onde esse é o local de cenário de novela da Globo e tal. Então, nessa cachoeira aqui, ó. Foi gravado. Se o editor conseguir colocar aí a cena do casamento do comendador, coloca aí. Que o pessoal entender o que que é. Mas eu não seria um homem inteiro, pleno, se eu não tivesse uma mulher do meu lado. Você. Cara, gostamos muito dessa cachoeira. É uma pena que... Não tá sol, né, cara? Pô, sacanagem. Senão a gente ia ver a água cristalina, né? Se você for ver aqui, ela é bem transparente. Mas como não tem sol, luz é tudo, né? Então, ó... Vamos? Então, partimos pra próxima. Zilda logo ali na frente. Pro, aqui embaixo. Então, pessoal. Nesse local aqui, que é a Cachoeira da Fumaça, existe essa trilha que você tá vendo aqui na plataforma, que você vai atravessar justamente aqui. Só que por devido às chuvas de ontem, apesar de ser uma travessia pequena, é muito perigoso você passar pro outro lado. Então, a gente abortou a missão que a gente iria fazer é a Cachoeira do Véu da Noiva e os poços que a gente tem aqui. Então, infelizmente, a gente vai ficar devendo isso pra você. O Complexo da Toca é o destino de agora. Você viu que lá na Cachoeira da Fumaça não deu pra gente poder fazer o que a gente queria fazer. Aqui a gente vai ter umas três... Os três poços. O Poço do Coração é o último. O acesso se dá pela pousada da Toca. Inclusive, aqui tem chaléis e apartamentos com diárias a partir de R$240. Não é jabá, não tô ganhando nada. Não tô esperando aqui. É bem bonito aqui, bem bacana. Não tá sol. E a entrada custa R$10. Eles têm estrutura de restaurante que serve porções e uma lasanha pra água à parte pra quem não tá hospedado. O acesso geralmente acontece nessa estrada que quando tem poucas pessoas você tem que, por lá, entrar na recepção. Quando tá muito cheio fica alguém aqui cobrando pra você vir de carro até aqui. Quem tá hospedado não paga, óbvio, né? Chegamos aqui no Coração. Coraçãozinho. As imagens aí pra você subir o poço. Bem tranquilo. Tem umas pedras ali bonitas. Tem umas nuvens. A gente não tá vendo onde tá chovendo. A gente vai embora. Não vai estar aqui dando sopa. E vamos comer. De repente vai comer na cidade, né? Acho que é melhor, né? Mais opção, né? Do que ali vai ser só a porção. Então a gente vai partir pra cidade e bora! Vamos lá. Considerações finais aqui com relação a nossa estadia em Carrancas. Primeira, muito importante. Contrate um guia. Você vai conseguir chegar em vários complexos sozinho se você tiver de veículo próprio. Mas a experiência com guia, ela te dá uma experiência melhor e mais segurança pros seus passeios. Acho que isso é sempre muito importante. Você vai a algum lugar que você não conhece. Contrate um guia. Onde ficar? Bom, a cidade é bem pequenininha. Quase não tem nada pra fazer. Cinco mil habitantes. É muito pequeno. Então você vai ter pequenas pousadas. Essa região que a gente tá aqui no Alto da Serra tem algumas pousadas que a gente passou e viu pousadas da Gaia. Então ela tem um charme pra você ter justamente esse visual, esse cenário. Só fique atento com relação ao acesso ao carro. Se tiver carro baixo. Aqui onde a gente tá, carro baixo dá uma arrastadazinha. Mas é muito pertinho do centro. Você ficando aqui também vale a pena. porque os passeios ficam a dez, cinco, três, quatro quilômetros. Enfim, tá a sua base. Então não vai ter um local específico que vai favorecer você a ir pros atrativos. E com relação à alimentação, é tudo muito pertinho de onde você estiver hospedado. São muito poucas opções na cidade. A verdade é essa, gente. Muito poucas opções. A gente praticamente alongou esse rancho aqui. Então nesse rancho a gente fez churrasco, fizemos tudo aqui praticamente e a gente não saiu daqui pra ir jantar na cidade. E a melhor época pra curtir as cachoeiras sem dúvida nenhuma é quando tiver calor, né? Só tem que ficar atento aí nas trombas d'água, nas chuvas de verão. E se você quiser curtir também o inverno, né? O friozinho na serra. Então também vale muito a pena. Aqui na descrição do vídeo tem um índice pra você conhecer cada complexo do que eu achei e do que eu gostei. E todas as dicas aqui. Vou deixar também o meu Instagram. E o TikTok pra você me seguir porque por lá a gente sempre traz muita coisa bacana pra vocês. Essa foi nossa trip de Carrancas. A gente pretende voltar pra fazer um passeio de 4x4 que leva um dia inteiro indo pra Nascente percorrendo várias serras aqui na região que a gente não conseguiu fazer porque o tempo hoje, ó, o sol tá saindo. Mas a gente pegou alguns dias de chuva, sol, atrapalhou um pouquinho a nossa programação do que a gente queria trazer aqui pra vocês. Forte abraço, pessoal! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Legenda por Sônia Ruberti